E aí meus caros amigos, tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje gravando um vídeo improvisado É porque eu não tive muito tempo de gravar vídeo Deu umas complicações aqui E é o seguinte, hoje você vai aprender uma mágica muito da hora Que é muito da hora mesmo pra você fazer na escola Uma mágica com caneta, cara Você consegue fazer porque é bem fácil Então vocês vão ver aqui a performance e depois o tutorial pra você aprender Uma mágica muito fácil e você vai curtir pra caramba Deu um impacto muito da hora, cara Então antes de começar, não se esquece, se você não é inscrito Se inscreve no canal e deixa o seu gostei aí Deixa o seu comentário que ajuda muito E essa mágica eu não vou ser eu que vou ensinar, tá? Quem vai ensinar vai ser o Gui, tá? Do Escolher uma Carta Ele gravou o vídeo lá e ensinou a mágica E eu estou colocando aqui pra vocês aprenderem, tá bom? Então o canal dele vai estar na descrição Se você curtir, velho, vai lá no canal dele E dá uma posta pro cara que ele é demais, né? Ok? Então fica aí com a mágica E vamos lá Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de ver Utilizando dois lápis E logo em seguida eu trarei o tutorial dela pra vocês Certo? Mas antes de ir pro tutorial dessa mágica Não esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei Pois sempre que você curte um vídeo O YouTube reconhece que você gosta dos vídeos produzidos por mim E sempre que tiver vídeo novo ele te mandará uma notificação Certo? Então se você não quer mais perder mais nenhum vídeo do tutorial Se inscreva, curta e ativa o sininho pra não perder mais nada Perfeito? Mas agora sem mais nenhuma enrolação Vamos direto pro tutorial dessa mágica Galera, pra realizar essa mágica Vocês vão precisar de dois lápis Ou duas canetas, você que decide E um relógio Eu tô utilizando um relógio Mas você poderia utilizar uma pulseira Elástico, o que você quiser Sendo que você consiga fazer este movimento aqui De esconder e deixar o lápis preso Atrás do relógio, atrás da pulseira Atrás do que você estiver no punho Certo? Então o segredo da mágica é este aqui Ele está com o relógio E simplesmente esconder o lápis aqui Certo? Visto de frente vocês não conseguem ver Que tem um lápis preso aqui atrás Então o segredo da mágica é basicamente isso Você vai ter dois lápis Vai mostrar os dois lápis pra pessoa Normal Vai segurar um com uma mão E o outro vai estar na sua mão Você vai mostrar assim normalmente Depois você, na hora de fingir Que vai colocar no bolso Você vai fazer este movimento Vai deixar o lápis paralelo com o relógio Vai estar certinho assim, bem alinhado Pra depois na hora de colocar no bolso Você conseguir entortar o lápis E deixar desta maneira, nesta posição Então vai estar assim Você vai simplesmente fazer isso Certo? Mas você vai fazer isso Enquanto você está colocando no bolso Então seu bolso vai estar aqui Você vai fazer este movimento aqui Você vai fingir que vai colocar E ao mesmo tempo que você finge Você empurra o lápis aqui pro meio Perfeito? Então você vai estar assim Vai fingir que vai colocar o lápis no bolso Certo? E vai deixar o lápis preso aqui atrás Depois disso Você vai utilizar da sua camisa Pra fazer a troca Então você vai ocultar o lápis que você vai trocar E como que você faz isso? A pessoa vai achar que o lápis está no seu bolso E não que ela está aqui preso E você vai estar com outro lápis na sua mão Você com a mão que está com o lápis preso A mão que está o relógio Você vai levantar a sua camisa Vai segurar ela nesta posição Normalmente Você pode até mostrar Uma boa mostra Que a pessoa não vai conseguir ver o lápis Ela pode até conseguir ver aqui no cantinho Mas se você esconder o lápis aqui na camisa E fazer este movimento A pessoa não vai conseguir ver nada Então ela vai realmente achar Que tem nada na sua mão E que o lápis está no seu bolso Então é um bom jeito de mostrar A sua mão vazia Então você vai fingir Colocou o lápis no bolso Vai fazer este movimento Vai mostrar que sua mão está vazia E depois com esse lápis Você vai vir aqui por trás Vai colocar o lápis aqui No mesmo lugar onde está o outro Vai levantar a camisa E vai puxar o outro Então você vai fazer isso daqui E vai dar uma ilusão muito boa De que o lápis simplesmente trocou Só com você levantando a camisa Então vamos lá de novo O lápis vai estar nesta posição Certo? Você vai mostrar que tem um lápis na sua mão E fala que vai colocar ele no seu bolso Fazendo este movimento Você vai colocar o lápis aqui atrás Depois que você fez isso Você vai pegar a camisa Normalmente, certo? Segurando com o dedão E com o dedo indicador Vai mostrar que tem nada na sua mão E depois com a outra mão Você vai vir aqui por trás Vai encaixar o lápis aqui Também Vai levantar mais a camisa E vai puxar o outro lápis Fazendo isso em uma velocidade Um pouco rápida Vai parecer que o lápis Simplesmente desapareceu E se transformou no outro Que estava no seu bolso E depois como o lápis está preso Aqui atrás No lugar do outro Você vai vir com a mão Aqui no seu bolso Certo? E vai fazer Com estes dois dedos A retirada do lápis Então você vai fazer isto daqui E vai fingir que tirou o lápis Do bolso Então o lápis vai estar assim Você vai fingir que vai colocar a mão no bolso Para pegar o lápis E dentro do seu bolso Você vai fazer Igual uma pinça Você vai dobrar estes dois dedos Vai puxar o lápis E vai fingir que tirou ele de dentro do bolso Certo? E é assim que se realiza A transposição com o lápis E vai fingir que tirou ele de dentro do bolso